Música Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O policial militar Tiago Araújo de Souza, de 36 anos, morreu após ser baleado durante uma operação em uma comunidade no Rio de Janeiro. A polícia estava no local para checar uma denúncia sobre a presença de homens armados. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia procura por bandidos que foram gravados por uma câmera de segurança, arrancando as correntes de ouro de dois clientes em um restaurante em Recife. As vítimas estavam sentadas em uma mesa próxima à calçada, quando foram surpreendidas pelos bandidos. A Rússia ordenou hoje que todos os moradores de Kerson deixe a cidade ucraniana. A medida seria uma prevenção diante de uma possível contra-ofensiva da Ucrânia para recuperar a região tomada pelas tropas russas. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasil. A Rússia ordenou hoje que todos os moradores de Kerson deixe a cidade. Obrigado.